A nossa gente sempre foi de luta e nunca deixou ninguém para trás. No combate ao novo coronavírus, não vai ser diferente. Seja solidário, seja voluntário. A Bahia conta com seus médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais e todo mundo que puder ajudar para reforçar o atendimento na saúde e colaborar em ações diversas, como a distribuição de cestas básicas para quem mais precisa. Os baianos contam com você. Acesse estadovoluntario.ba.gov.br e entre nessa grande corrente de solidariedade para salvar vidas.